Atualmente, aqui no nosso servidor da Poké Squad, tem duas alianças. A primeira delas é a aliança Arceus. E a segunda é a aliança Lunala. Eu não faço ideia de quem faz parte dessa aliança e quais são seus objetivos, mas a única coisa que eu sei é que as duas alianças estão em guerra. E eu tô totalmente fora disso, até porque eu sou uma pessoa normal que não faz parte de nenhuma aliança. E a única coisa que eu sou aqui no servidor da Poké Squad é um policial. Eu faço parte da polícia e trabalho aqui pra ela. Isso até algumas horas atrás. Até porque eu recebi um convite pra fazer parte de uma aliança secreta. Opa, e aí meu mano, como você tá? Então, meu querido, eu tô bem, velho. Eu tô ligado que você não é de nenhuma aliança, e então eu vim te fazer um convite. Um convite? Cara, deixa eu ver esse convite aí. Exatamente. Eu e o Monta tá montando algo que, no caso, é uma gangue. Dá uma lida aí pra você. Uma gangue? Isso. Não, mas vocês são do mal ou são do bem? Bom, a gente não tem rivalidade se é do mal ou se é do bem. Você, depois que você lê, você vai entender melhor. Demorou, deixa eu ler aqui. Caro treinador, agora na Poké Squad 3 chegou a Academia Maromba. E aqui fica o convite pra você. Caso queira se tornar um marombeiro, é só deixar um livro com o seu nome e a tipagem do seu ginásio. Sim, ginásio. Cada treinador maromba terá um ginásio de dois tipos. Lutador e outro à sua escolha. E a única regra é que todos têm que ter um Pokémon Plus Ruling. Depois que fizer o currículo, deixe no baú em frente a base do Montalvão. Cara, eu aceito, mano. Você gostou? Não, eu gostei. Eu vou virar um marombeiro? Você vai virar um marombeiro, cara. Bom, mas depois desse convite, eu acho que agora eu finalmente faço parte de uma organização secreta. Que no caso é a equipe Maromba. E pra fazer parte da equipe Maromba, eu tenho que ter uma ultra beast do tipo lutador. Que no caso é o Buzz Rooney. Bom, mas eu quero falar pra vocês que eu já tenho um Buzz Rooney. Tanto que ele tá aqui no meu computador. É só dar uma procuradinha que logo logo eu acho ele. Porque eu tenho até que bastante Pokémon. E mentira. Eu acho que eu não tenho mais o meu Buzz Rooney, galera. Nossa. Ah, isso daqui realmente me deixou chocado. Porém, não tem problema. Até porque eu já tenho um plano pra conseguir esse Pokémon. É só eu vir aqui falar com esse cientista. Que ele me dá algumas Pokébolas de outra criatura. Cadê elas? É, a textura tá bugada, mas tá aqui na minha mão. Eu tenho 10. E também me dá esse Teleporter. E eu venho parar aqui na Ultra Beast. Simplesmente no bioma que nasce o Buzz Rooney. O único problema é que o meu PC tá bem lagado. A coisa boa é que eu já tô ouvindo aqui o barulho de um Buzz Rooney. E eu meio que consigo enxergar ele aqui no mapa, galera. Eu acho que eu consigo enxergar ele aqui no mapa. Não sei, ele sumiu. Porém, eu tô ouvindo o barulho dele. Espero que ele não tenha desespawnado. Porque esse é literalmente o bioma que nasce esse Pokémon. Eu tô conseguindo ver ele aqui no mapa. E tá falando que ele tá por aqui. Achei. Ufa. Encontrei essa Ultra Beast. Cara, eu preciso capturar essa Ultra Beast e sair daqui. Porque senão meu PC vai explodir. Tá, pra tentar pegar essa Ultra Beast. Eu vou entrar em batalha com ele usando o Celebi. Vou usar o Thunder Rave pra tentar paralisar. Perfeito. Ele tá paralisado e mesmo assim me atacou. Vou soltar esse ataque pra pegar a vida dele. Plantar em semente. E agora eu vou soltar esse ataque aqui até deixar ele com pouca vida. Eu vou usar mais uma vez aqui pra paralisar. Perfeito. Ele tá paralisando e eu tô roubando a vida dele. Agora eu tenho que tentar capturar esse Pokémon antes de eu derrotar. Mas eu acho que eu vou conseguir. Até porque deu uma batidinha esquisita, cara. Eu espero que eu pegue de primeira. Consegui pegar de primeira. Perfeito. Mas eu esqueci de tá usando o meu Abradamante. Mas beleza. Vamos sair daqui. Ufa. Finalmente consegui voltar para o mundo normal. Agora uma coisa que eu preciso ver é se esse Buzz Rule ele é bom ou ruim. Então bora conferir ele aqui no spawn. Ó, aqui já tá o meu Buzz Rule e ele veio tímido. Nossa. É uma Natri nada legal pra ele. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma forma de eu tá mudando a Natri desse Pokémon. Que no caso é usando algumas Mintes. Que eu já até devo ter aqui, mas eu não sei se eu tenho a Mint Adamante. É, eu não tenho a Mint Adamante. Eu tenho a Brave, a Imp, a Hashi e a Calmy. Mas com essas Mintes eu consigo tá trocando a Natri do meu Pokémon. E aqui na minha base eu tenho simplesmente uma plantação de Mintes. E essa semente que me dá Natri. Agora eu tenho que ter só a sorte de pegar uma Adamante. Só que o meu inventário tá meio cheio. Eu acho que eu vou dar uma limpadinha nele antes de começar a abrir isso. Pronto, agora eu vou pegar aqui as Mintes pra ver se eu consigo pegar uma Adamante. Peguei uma Jolie que é muito boa. Uma Vick. Uma Adamante! Boa! De terceira eu já consegui pegar uma Mint Adamante. Agora é só eu pegar aqui meu Pokémon. E colocando essa Mint aqui, o meu Buzz Rule ele simplesmente vira Adamante. Que no caso é a melhor Natri dele. E agora a única coisa que resta pra esse Pokémon ficar muito poderoso é deixar ele no nível máximo. Pra deixar ele no nível máximo galera, eu vou ter que pegar todas essas Beterrabas aqui. Porque eu preciso delas pra tá evoluindo o meu Pokémon. Então vamos pegar todas essas Beterrabas que tem aqui na minha plantação. E eu consegui quase 4 packs de Beterraba. Vocês devem estar se perguntando por que eu vou usar essas Beterraba. Mas aquele maninho ali da frente, o Chapéu de Palha. Ele simplesmente troca Beterraba por Sodas. E dando essas Sodas aqui pro meu Pokémon eu consigo fazer ele evoluir de nível. Eu acho que por Sodas ele evolui dois níveis. Então talvez essa quantidade que eu tenha seja o necessário pro meu Buzz Rule chegar no nível 100. Como eu falei, perfeito. Nível 100. Os ataques do meu Buzz Rule como tá? Uh, caraca. Ele já tá com pelo menos dois ataques muito bons galera. Mas o meu plano ainda não terminou. Até porque aqui no livrinho fala que eu preciso ter um ginásio. E todo mundo sabe que eu não tenho capacidade alguma de construir um ginásio. E é por esse motivo que eu estou vindo aqui. Pra quem não sabe rapaziada, isso aqui é uma construtora. É a construtora do Rafa. O Rafa simplesmente constrói qualquer coisa que você pedir em troca de dinheiro, pokébola ou até mesmo pokémon. E pra eu fazer um pedido eu tenho que deixar aqui dentro desse barril. Eu acho que o nome disse é barril. Ele tá cobrando 150 dólares. Ah, eu assumo que isso daqui tá bem carinho. Mas eu vou fazer um livro aqui pra ele. Olá, sou o Crazy. Estou querendo te contratar pra fazer uma academia ginásio. Faz uma academia de maromba com uma arena de batalha. Sim galera, esse é o meu pedido. Então eu vou até colocar aqui meu livrinho aqui. E espero que o Rafa veja ele. Porém ainda temos um problema. Eu preciso ter 3 pokémons do tipo lutador e 3 pokémons do tipo fada. Bom, de lutador já tenho aqui o meu Buzz Rule, que é o pokémon principal. Tem que ter ele. Eu tenho aqui a minha Arion Valiante, né? Que no caso é meu pokémon paradoxo. Que é fada e lutador. E já que é maromba não poderia faltar outro, né? Eu tenho aqui o Machamp. Que não tá puro não, cara. Esse daqui com certeza tomou suco. Olha o tamanho do bíceps dele. Do shape e etc. Porém, pokémon tipo fada eu só tenho dois. Que no caso é o Silvio, que é o meu inicial. E a Maguerna, que é o meu lendário. Ou seja, ainda falta um pokémon do tipo fada. E como resta apenas um pokémon do tipo fada, eu já sei um pokémon perfeito pra tá capturando. E esse pokémon fica no bioma de Birch. E tem um próximo a 1.200 blocos daqui. Eu acho que eu consigo sair voando em cima dessa baratona, né? Que meu Deus do céu é muito musculoso. Não tá puro não esse pokémon, cara. Tá, eu realmente consigo voar em cima dele, né? Caraca, o voo dele é muito estiloso, cara. Esse daqui é um dos pokémon mais estilosos de todo mundo de pokémon. E agora vamos chegar até o bioma pra capturar esse pokémon. Pera, pera, pera. Que antes de tudo, teremos o cantinho dos inscritos. Depois de muito tempo, finalmente teremos o cantinho dos inscritos novamente na Poké Squad. E hoje vai aparecer logo três inscritos de uma vez só. O Abner, o Eduardo e o Bernardo. E esses foram os desenhos muito da hora de hoje. Tem eu com o Eevee, que foi o meu pokémon inicial. Crazy 1007 segurando uma Master Ball e com o Mewtwo do seu lado. E por último, tem o desenho do Abner, que é eu e o Abner. E ele é muito fã da Poké Squad. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho de vocês. Eu gostei muito de coração. Tamo junto. E você já tá se perguntando, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Bom, essa resposta é bem simples. Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é sendo membro aqui do canal. Se você for membro do canal, você aparecerá em todos os cantinhos dos inscritos. Fora que você vai ter vários benefícios a mais. Tipo, o grupo exclusivo dos membros. Você vai receber os mods, as addons e os mapas que eu jogo e também que eu crio. E muito mais. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser pixel art, desenho feito à mão. Qualquer coisa você vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Crônicas 2, 15 e 7. Seja fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado se tiver fé em Deus. Bom, agora podemos voltar pro nosso vídeo. E esse daqui é o bioma que o pokémon que eu tanto quero nasce. Então vai ser só ter a sorte de conseguir encontrar ele. A coisa boa é que esse pokémon é bem comum, tipo, bem comum mesmo. E como tá de dia, eu acho que eu posso ter a sorte de estar encontrando ele muito rápido. Eu só tenho que ficar andando aqui pelo esse bioma aqui, que é dessas árvores brancas. Que ele normalmente nasce por aqui. Como eu falei, ele é um pokémon bem comum. E eu acho que eu já tô vendo um aqui no mapa. Não, confundi. Realmente não é esse pokémon aqui. Bom, galera, mas eu finalmente encontrei o pokémon que eu quero. Que, no caso, é essa coisinha aqui. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Eu já vou vir aqui e vou pegar o meu abradamante. E aí ele vai ficar com a nato do abra, que no caso é adamante. E eu acho que pra capturar ele, eu vou usar o meu célebre também, galera. Que eu uso a estratégia de fazer ficar paralisado. E também de roubar a vida. Então eu já vou até começar com o meu célebre aqui. Thunder Rave pra ele ficar paralisado. Vou pegando um pouquinho da vida aqui agora. E agora só eu vou jogando a pokébola, porque ele é um pokémon do nível muito baixo. Então, se eu soltar algum ataque, talvez ele não resista. Então é bom, é só eu ficar jogando a pokébola mesmo. Já que ele tá paralisado e ver se eu tenho a sorte de capturar. Ah, se eu pegar de primeira... Ah, não, é mentira. Ah, não, eu sou muito sortudo, cara. Dois pokémon eu peguei de primeira. Pra vocês verem, ele tá aqui com a nato do recerto. Aqui, no caso, é a adamante. O meu plano fica certo. Ainda falta dois passos. E o primeiro deles é evoluir esse pokémon. Então eu já vou colocar ele aqui no chão. E vou dar até aqui da melhor soda, cara. Pra ele upar mais rápido ainda. Ele tá com uns ataques bem ruins, mas depois eu arrumo. E ele já está evoluindo, galera. Meu Deus do céu. Ô bicho lindo. Ele é todo pequenininho assim. Ele já é bonito, galera. Mas quando ele evoluir, ele fica muito lindo. Se liga, galera. Se liga na minha altária. Altaria. Mas se você for olhar aqui no summary dela, vê que ela só tem dragão e voador. Até porque pra essa altaria pegar o tipo fada, eu preciso pegar a mega evolução dela. Então eu tenho que ter a sorte de encontrar a mega evolução dela. Que no caso, também nasce aqui nesse bioma. Mas enquanto eu não encontro nenhuma mega evolução, eu vou tentar deixar esse pokémon pelo menos no nível 100. Dois mil anos depois. Meu Deus do céu, galera. Se liga no monstro que eu enxerguei de longe. É tão grande que dá pra enxergar de longe. Mas beleza, já vamos tentar então jogar aqui o meu célebre. Tá, vai ser difícil derrotar esse pokémon. Thunder Rave. Tá, ele atacou, mas vai ficar paralisado. Joga a semente. Perfeito. Vamos deixar paralisado mais uma vez. Cara, é muito bom ter o célebre na equipe. E agora a Magical Leaf. Não vai dar muito dano, mas vai ser o suficiente pra esse pokémon pelo menos ficar paralisado a partida toda. Beleza, célebre derrotado. Vixe, eu não tô com a minha equipe boa aqui. Mas demorou. Vamos de civil então. Já vou soltar o ataque mais forte, que é o movimento Z. E o que é isso? Um tapa e peguei a mega. Agora eu coloco a mega aqui. Também peguei o movimento Z do tipo... Ó, de mil, galera. Que da hora. Se liga no tamanho dessa mega, galera. E quando tá na forma mega, simplesmente pega o elemento fada. Elemento dragão e fada. Olha que coisa roubada. Beleza, vou deixar aqui normal de novo. E vou tentar fazer esse pokémon aqui chegar no nível 100. Mas eu acho que não vai ser o suficiente. É, galera. Vai ficar voltando apenas uma soda, mano. E eu vou ter que esperar crescer de novo minhas beterrabas pra poder tá trocando por soda. Bom, eu acho que com essas sodas aqui que cresceu já é o suficiente, galera. Até porque eu não preciso de muitas. Se eu não me engano, acho que eu vou precisar comprar só mais duas sodas. Então talvez essas beterrabas aqui sejam mais do que o suficiente. Espero que eu tenha sorte. Bom, consegui um total de 27 beterrabas. Eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente. Ô, que perigo, mano. Olha o que eu tinha deixado aqui, cara. Vamos pegar de volta. Mas então eu vou pra outro lugar pegar soda só por garantia. Aqui na base do meu amigo morcego... Sim, o cara que me chamou pra essa aliança. Tem várias beterrabas. E bom, como ele que me chamou pra aliança, eu acho que ele não ficaria bravo comigo se eu pegar algumas beterrabas pra fazer um pokémon pra entrar pro time, né? Eu acho que isso aqui não tá errado, não. Eu sou tão gente boa que eu vou até plantar de volta. Bom, eu acho que com quase um pack de beterrabas eu consigo tá comprando algumas sodas. Vamos comprar aqui mais algumas beterrabas. Beterraba não, né? Tem que comprar mais algumas sodas, meu Deus. E agora vamos deixar o meu pokémon no nível 100. Perfeito. A única coisa que falta é arrumar os ataques. Mas eu também sei o lugar onde eu consigo tá arrumando os ataques. E eu estou falando simplesmente dessa vila pokémon. Até porque aqui na frente tem o Mover Realiner. E esse Mover Realiner serve pra trocar os ataques do meu pokémon. Então eu posso colocar o Altar aqui e aprender vários ataques. Agora eu só vim aqui arrumar os ataques do Buzz Rule também, que ele tem uns ataques muito da hora. Vou colocar um ataque desse elemento aqui, porque é sempre bom ter, né? Vou colocar no lugar do Counter. E eu acho que tá de boa, galera. Eu acho que tá de boa. Eu acho que esses ataques tá bem tranquilo. Eu acho que eu tô com uns ataques legais. Porém, eu acho que eu só vou trocar esse Focus Punch. Ou talvez não. Bom, por enquanto tá o meu Buzz Rule, bem poderoso. Falta só eu arrumar aqui os status dele. Eu acho que esses ataques tá legal. E eu estou criando um mini monstro. Que no caso é esse Altarie aqui. Que tá com uns ataques muito interessantes. Que é esse Dragon Dace, Safeguard, esse Pluck e o Outrage. Cara, eu tô realmente montando dois pokémons muito fortes. Bom, mas o meu time da equipe Maromba tá mais ou menos assim. A Altarie é de pokémon fada. Junto com o Maguerna e Silvion. E do estilo lutador tem o Buzz Rule, o Machamp. E por último, minha Iron Valiante. Bom, não é por nada não. Mas nessa aliança secreta, pode ter certeza que o Crazy 1007 vai dar trabalho.